Eu li sete anos em poucas palavras, não é assim tão simples, por isso que eu escrevi umas duas horas de discurso aqui, aí já dá uma amenizada, o jeito que você fala também já dá uma... E aí Aprendi que o amor é feito de liberdade, é como ter todos os dias outras opções e ainda assim fazer a mesma escolha. Te amo. Aprendi que o amor é feito de liberdade, é você que eu amo. Aprendi que o amor é feito de liberdade, é você que eu amo. Aprendi que o amor é feito de liberdade, é você que eu amo. Aprendi que o amor é feito de liberdade, é você que eu amo. Aprendi que o amor é feito de liberdade, é você que eu amo. Aprendi que o amor é feito de liberdade, é você que eu amo.